Música É a batalha do galo, ninguém feita a gangue, o que vocês querem ver? Sante! É a batalha do galo, ninguém feita a gangue, o que vocês querem ver? Sante! Ninguém feita a gangue, é estrutura de rua Ninguém feita a gangue, hoje você vai ser expulsa Porque eu vim pra causar o seu aposento Na verdade, mano, você não tem requerimento É a batalha do galo que você sabe, fazendo o rap, dando um pininho Pode me expulsar, eu faço o meu corre sozinho Só que você sabe, mano, que eu sei, baba, eu não faço o meu corre sozinho Sem pisar no vento Não piso no lobo, então pode pá Se você tá sozinha e cair, eu vou te levantar Porque isso também é união, uma palavra Eu pego o que eu vivo aqui numa mancada Se é loucara, você sabe, sou meu esponetor Se é derrubado, eu tô levando, você fica contraditório Só pra você entender, você pode parar de avisar Você não sabe o que você faz, você perde na própria palavra Não perco na palavra, meu mano, eu não trago Eu não vou pelo seu nip, nem tem ninguém no embalo Você tá ligado, que agora eu vou mandando, faço o bem versado Eu não trago, você sabe, você faz até o bem versado Você trava sim, quando o fuma do meu baseado Você sabe, meu parceiro, que você fuma do gringo Você trava o baseado e ainda pede o verdinho Eu fumo seu baseado aqui na trilha Na verdade, você que do bom tinha a serra maravilha Você tá ligado, você está ligado, você está ligado A sua soma hoje, meu É diária Você sabe, você tá na lá Mas eu sou séra, maravilha Na verdade, minha rima é mara Só pra você ver, você pode pá E nessa vida agora, mano, eu vou te gastar Barulho, muito barulho pra essas mina Só tem duas opções É bater ou apanhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções É bater ou apanhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Um, 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 um Um, um, um Demorou, demorou, demorou Você fala Fala de serra, tegal A serra elétrica Você sabe Que agora eu vou rimando na base E eu já encaixo É serra elétrica Você sabe, vou de pá Corte o seu corpo Em vários pedaços Você encaixa na base Aqui nesse instante Mas infelizmente Encaixar na base Não é o bastante Pra ganhar de mim Eu tô ligado Que você não feita Comigo no improvisado Na verdade, você sabe Que agora se derbalha Você é ruim pra caralho Que é fácil ganhar do ser Só que você sabe Você não sabe O que você fala Pra ganhar do ser É fácil ganhar de mim De você eu tô rindo É fácil ganhar de mim E continua mentindo Você tá ligado, mano Que aqui é sem maldade Você tá mentindo Pelo menos Fala a verdade Fala a verdade Você sabe Aqui nesse instante Só pra você ver Porque agora escorre sangue Só pra você ver Que agora eu tô transcendendo Eu não tô mentindo não É só o nariz que tá crescendo Meu nariz não tá crescendo Aqui nesse pódio Na verdade Vou te apedrindar de Pinóquio Otário, mano Aqui é sem biscoito Na verdade No chuveco eu sou biscoito Se é um biscoito Se é um biscoito Pode passar É um biscoito de alvo Biscoito Você sabe Se é um biscoito Você fica assim É um biscoito Mas você sabe O rap não Se é passatempo Se é que mano Como que eu sou Um pinote Na geral Fala Não é meu passatempo A rima é eficaz Na verdade No rap O meu rap É dono demais É dono demais Você não é eficaz Por isso que agora Você tá com o pé atrás Nina Gabi E agora Bora pra aplicação Mina Gabi Na final Muito barulho Pra ela Cleol Na final Muito barulho Cleol ァ